Sejam bem-vindos ao Clio, canal de história e literatura. Nesse vídeo, nós vamos estudar e construir um conhecimento histórico sobre o absolutismo. Vamos entender as suas origens, suas justificativas filosóficas e teóricas, e se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente faz mais um vídeo sobre o absolutismo comparando as manifestações dele na Espanha, na França, no que hoje é a Alemanha e na Inglaterra. Então, assistam o vídeo e se vocês querem mais, deixem lá no comentário, que a gente adora os comentários de vocês. Antes de mais nada, é importante definir o que foi o absolutismo. O verbo está no passado aqui de forma proposital. Afinal, o absolutismo foi uma forma de governo bem definida em termos geográficos e temporais. O absolutismo foi uma forma de governo gerada a partir do final do feudalismo e do começo das revoluções burguesas entre o final do século XVIII e começo do século XIX. Como bem nos lembra Reinhard Kozilek, um historiador alemão, em Crítica e Crise, o absolutismo começa com uma guerra civil gerada pela Reforma Protestante e termina com uma guerra civil gerada pela Revolução Francesa. Em termos conceituais, o absolutismo foi uma forma de governo gerada a partir do surgimento do Estado Nacional Moderno, onde o poder estava totalmente concentrado na mão do rei. Simples, não? Fácil até. É. Só que não. É normal a gente confundir, por conta do livro didático e das representações do absolutismo, seja em filmes, séries, livros e etc., que o rei tinha um caráter tirânico e ditatorial, ou seja, a sua vontade era soberana e ele podia fazer o que ele quisesse, e que ele não deveria justificativas para ninguém. Se a gente tomar isso como verdade, como é que a gente explica, por exemplo, dentro do modelo francês, o poder que os ministros de Estado detinham? Um dos erros mais comuns ao falarmos do absolutismo é tratarmos justamente essa palavra absoluto como um sinônimo para tirania. Ou seja, aqui a gente não pode cair nessa armadilha que absoluto significa tirânico, que o rei é uma caricatura de um Luís XIV, por exemplo. Soberano, aqui, significa que o poder real, ele se justifica por si só. Ou seja, ele não depende de ser justificado pelas duas principais instituições de poder até então, que era o papado e a nobreza feudal. Para ficar apenas com dois exemplos consagrados, para tirar de vez essa ideia de um poder absoluto, onde o rei podia tudo, como que a gente adota um rei que pode tudo e que não depende de nada e nem de ninguém, e figuras tão proeminentes em termos políticos como os dos cardeais Richelieu e Mazzarino. Fica a reflexão. Quando se fala em poder centralizado, é preciso ter em mente que o absolutismo se contrapõe diretamente ao modelo político típico da Idade Média, ou seja, o feudalismo. Aonde o poder real, ele estava totalmente fragmentado. Inclusive, o rei era uma figura muito mais alegórica e figurativa do que ativa em termos políticos. É preciso ter em mente ainda que com o Estado Nacional Moderno, há uma definição do que são os territórios nacionais, a ascensão de uma burocracia estatal profissional e a implementação de um exército profissional e permanente. Ou seja, há uma criação de todo um aparato estatal de administração. Esse aparato é permanente, ele é impessoal e é profissional. Ou seja, apesar de haver ainda uma lógica de benefício, a burocracia se desloca da figura dos nobres e da própria coroa, se tornando um corpo à parte da sociedade. A partir do mercantilismo e da ascensão da burguesia como classe econômica dominante, há uma aproximação natural entre a monarquia e essa classe. É a famosa aliança entre o rei e a burguesia. Aliança essa que é boa para ambos os lados. Afinal, o rei garantia que os bens de comércio circulassem livremente. Ou seja, que haveria um comércio livre na sociedade. E a burguesia, por outro lado, conseguia comprometir, através dos seus impostos, a financiar a coroa e todo o aparato burocrático gerado por ela. É preciso lembrar ainda que o absolutismo é a manifestação política do antigo regime. O antigo regime era formado, além do absolutismo, do mercantilismo ou capitalismo comercial, os dois termos são certos e aceitos no plano econômico, e do sistema colonial, em termos de produção e de consolidação territorial além mar. Aqui é importante frisar que na Europa da Idade Moderna, ou seja, entre o Renascimento e a Revolução Francesa, ter terras além mar, ter terras na América, na Ásia e na África, garantiria uma forma de produção de bens e de matéria-prima que você não encontrava na Europa. Ou seja, havia uma nova diversificação de bens circulantes na Europa. Em termos conceituais, falar de absolutismo é falar dos filósofos contratualistas. Filósofos contratualistas são aqueles que enxergam a origem da sociedade e, por consequência, do Estado como um acordo mútuo entre os indivíduos, onde geralmente havia uma troca da liberdade por uma troca por segurança. Ou seja, o indivíduo deixava de ter a liberdade política, ou seja, de poder ele mesmo ser um mini-Estado, em troca de uma garantia de uma segurança institucional. Entre os filósofos contratualistas, podemos citar, por exemplo, Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Entre os teóricos do absolutismo, os mais importantes são o inglês Thomas Hobbes e os franceses Jean Baudin e o bispo de Bossuet. Hobbes, em sua obra mais conhecida, O Leviatã, afirma que a monarquia centralizada é a melhor forma de garantir paz para os indivíduos de uma determinada sociedade, pois os indivíduos transferem para o Estado o direito de se proteger, inclusive o direito à vida. Somente o Estado pode fazer guerra. Dessa forma, trocando uma parte da liberdade por uma segurança institucional e uma segurança física, o poder é estabelecido em nome do rei. No Leviatã, o Hobbes usa muito da metáfora de corpo social, entendido aqui como um corpo mesmo, como se a sociedade fosse uma pessoa, onde os membros da sociedade formariam os dedos, as mãos, os pés, as pernas, o peito, a bunda e todo o resto. E o rei seria a cabeça, ou seja, a parte mais importante, a parte que está acima de todos e a parte que comanda o corpo. É bom lembrar também que Hobbes assim mostra uma visão hierarquizada da sociedade. Boudin e Bossuet são os principais autores do chamado direito divino dos reis, aonde o poder dos reis emanava diretamente de Deus, ou seja, Deus escolhia o rei e sua linhagem, garantindo assim o conceito de dinastia, ou seja, o conceito de hereditariedade do poder. É estranho, né? Deus escolher uma linhagem. Ser um indivíduo, ok, tudo bem, mas hereditariedade eu acho meio complicado. Enfim, segue o jogo. Onde Deus escolheria aquele indivíduo para garantir o conceito de soberania. O rei sendo soberano, ele se enxerga como uma instituição e uma entidade amalgamado com o Estado. Dessa forma, sendo uma entidade superior, ele não precisaria ser justificado nem internamente, nem externamente. Também nesse caso, é bom lembrar que como uma entidade superior, ele não pode ser menor do que outra instituição. Por exemplo, o Estado não pode ser menor do que uma classe social, ou seja, o Estado não pode ser menor do que a nobreza. Se o Estado é o rei, o rei não pode ser menor do que a nobreza. Isso tanto em termos internos, como acabei de falar, quanto em termos externos. Então, dessa forma, o rei, por exemplo, não pode ser, em termos institucionais, menores do que o papado. Aqui é bom lembrar que o poder da igreja, em termos políticos, diminui muito durante a Idade Moderna. Muito por conta da derrocada do feudalismo. Mas o poder de mentalidade cristã ainda é muito presente e muito atuante na sociedade entre os séculos XV e XVIII. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa breve e rápida explicação sobre o que foi o absolutismo. Se vocês gostaram do tema e se interessam, eu deixei na descrição uma lista de leitura de alguns livros que abordam o tema. Aqui nós vamos ter leituras que vão desde o Perry Anderson até o Fernando Brodel. Se vocês ficaram com qualquer dúvida sobre o tema e querem uma resposta rápida, me aciona aqui nos comentários que eu leio e respondo todos eles. Então não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de assinar o canal e de ativar as notificações. E o resto é vida que segue. E o próximo vídeo.